Vocês mostrados aqui são reais e a divulgação foi autorizada pelos autores Cansei Eu sou o Henrique, o corretor sincerão E eu votei diferente Mas a sinceridade é a mesma Roda a vinheta! Tá na hora de vocês mesmo Dizerem o que eu tenho que fazer, hein Mas, repetindo pra vocês, caras pálidas Eu aperto o botão da sinceridade E trago a salvação Com correções sinceras Porque a gente tem que fazer jus a esse time do Me Salva! O tema de hoje é O papel do nome social na luta contra a transfobia no Brasil Você pode ver os textos de apoio na descrição E se você for o nosso assinante querendo Mandar sua redação pra nossa plataforma Pra ser corrigida lá É só acessar Vem, redação, vem, vem, redação Vem, vem, redação, vem, vem, redação Aê! É do Rafael! Oi, galera do Me Salva, tudo bem? Meu nome é Rafael Eu falo de São João do Reino, interior de Minas Gerais Eu escolhi esse tema porque uma das minhas melhores amigas é trans E eu vejo toda a luta que ela tem pra alterar os documentos dela E ter a identidade dela reconhecida Uma coisa que parece simples e básica pra boa parte de nós Mas que pra ela é um direito que ela não tem acesso Espero ser aprovado Pro bem ou pro mal Espero que boas críticas Ter feito uma boa redação E é isso Muito obrigado Bem-vindo, Rafinha! Olha só, primeira coisa Você não deixou nenhum recado pra mim Eu fiquei muito magoado com isso, hein? Mas! Relevando Gostei muito que você escolheu o tema A partir de algo que toca você De uma experiência pessoal De uma amizade Isso é muito legal Quando a gente se envolve emocionalmente com o tema A gente produz um texto melhor Então você já sai ganhando aí Com a escolha desse tema Vamos ver se você conseguiu fazer uma redação boa Vamos lá! Vamos ao texto! Uhul! A protagonista da série Pose, Blanca É uma mulher trans Que enfrenta o desrespeito de uma família Que não a chama pelo nome social Assim como Blanca, várias pessoas... Epa! Vou começar Comecei aqui com o normal, né? Várias pessoas... Quem, queridinho? Né? Claro que é uma introdução Você está começando o tema Não há crime nenhum Mas já é uma oportunidade perdida Da gente fechar isso Em um determinado grupo social Fechar isso em um determinado número Então, traz um dado estatístico É legal aqui Várias pessoas no Brasil Travam uma luta contra a transfobia Para ter seus nomes sociais reconhecidos O papel do nome social... Não é porque nós temos esta palavra no tema Que a gente joga ela assim à torta direito Né, Rafinha? Você já trouxe nome social aqui Três vezes Três vezes em quatro linhas Então, isso já é um problema De repetição Um problema de coesão Tenta trazer sinônimos Ou tenta trazer pronomes Para a gente substituir Né, essas expressões do tema Beleza? O papel do nome social é significativo Dado que representa o reconhecimento Dessa parcela da sociedade Como cidadãos dignos A sua importância Tange a aceitação das identidades transgêneras E a não normatização Opa! Vou falar duas coisas aqui, Rafinha A primeira Cuidado com as rasuras, né? Já tem duas rasuras ali Também não é nenhum crime Mas organiza melhor para o corretor E a segunda é normatização Normatização tem a ver com norma Com regra, né? A gente tem aqui na linguagem A gramática normativa, por exemplo Não é o mesmo do que normalização Que é o que você queria dizer aqui Então, a semântica A palavra correta é normalização E não normatização As violências de Cunho transformam Em primeira análise Deve-se salientar que o respeito Ao nome social de pessoas transgêneras É basilar para a legitimação Dessa classe no meio social Pois o nome é um elemento edificador Na fundamentação da subjetividade do indivíduo Ô, Rafinha Vou parar para te elogiar Olha isso aqui, gente Olha isso aqui É basilar Um elemento edificador Da fundamentação Da subjetividade do indivíduo Gente Olha, se isso fosse uma comida Ah, seria cheirosa Teria um sabor muito gostoso Porque é um vocabulário elevado Ô, Rafinha Olha, ganhou o corretor aqui, ó Parabéns pela escolha Vocabulário Já vinha lá na introdução Continua aqui E isso é avaliado, sim Registro da norma culta É avaliado na competência 1 Agora eu quero ver Agora Vem, vem, repertório Vem, vem Argumentação Vamos O nome representa o diálogo do sujeito com o mundo Visto que, para pessoas trans Sua escolha é um dos passos primordiais Na concepção de uma identidade Que as contemple plenamente O filósofo Michel Foucault Argumenta que a construção do sujeito Se faz a partir do olhar do outro Logo, a sociedade carece de aprender A respeitar o nome social de pessoas trans Afim de validar a existência e cidadania dessa classe Eu vou elogiar de novo o Rafinha Rafinha Isso que é produtividade de repertório Gente, presta atenção nisso O Rafinha colocou o Foucault E ele diz que o Foucault Falou que a construção do sujeito Se faz a partir do olhar do outro Aí ele vai colocar uma afirmação Que é dele Uma argumentação A partir do repertório do Foucault Ou seja Essa citação Esse repertório Produziu um argumento Produziu uma frase Que é do Rafinha Isso é produtividade do repertório Meu bem Você já tem 200 na 2 Em segunda análise É preciso alertar-se ao fato De que o desrespeito ao nome social Normatiza a violência sobre corpos trans De acordo com a Agência Nacional de Transsexuais e Travestis O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo E a expectativa de vida é de 35 anos Menos da metade que a população em geral O caso Dandara exemplifica isso Mais um elogio e uma crítica Rafinha Olha só É legal que você colocou uma frase muito curta Quebrando a sintaxe Tem um estilo dentro de um gênero Que é bem engessado Então o caso Dandara exemplifica isso Ponto Dá um efeito para essa frase Isso é bom Agora Você trouxe repertório Repertório bom Lá da Agência Nacional de Transsexuais e Travestis E na hora de argumentar Você vai entrar com um exemplo Um outro repertório Então cuidado A repertório é demais aqui E falta argumentação Mesmo assassinada Não teve seu nome social respeitado na imprensa Judith Butler Diz que a mídia enquadra nosso olhar Sobre quem é passível de luto ou não Normatizando certas violências Não dá Elogiei demais Ô Rafinha Elogiei demais Esse teu dois cadê a argumentação Me diz Vem cá comigo Vamos ler Tem um exemplo Tem um dado estatístico E tem uma citação Tem três repertórios Rafinha E não tem você Aqui é o exemplo Do que a gente não deve fazer Porque a Judith Butler ali Ela não Ela não diz nada Depois que você termina a frase Sobre essa citação Você não argumenta Como você argumentou lá em cima com Foucault Então aqui é um repertório Sem produtividade Tem muito repertório no D2 E nada de argumentos Bem melhor o teu D1 Rafinha Portanto É urgente que o poder público Combata tal problemática O Ministério da Educação Deve criar o programa Transeduca Incluindo estudos de gênero Na grade curricular de ensino básico E capacitando professores de escola pública Por consequência A escola formará cidadãos aptos a respeitar Ô Rafinha Olha só A tua proposta Ela tá quase completa Mas cuidado Você não facilita a vida do corretor Tá difícil da gente identificar os elementos aqui Por quê? O modo não tem aquele nexo Do por meio D Do através D Que pode facilitar a vida do corretor E portanto a tua nota Mas tem lá no gerúndio Beleza A tua finalidade Ela entra quase como uma segunda ação Rafinha Por quê? Por consequência A escola formará cidadãos Então eu já tô trazendo um outro agente aqui Então cuidado Faz uma estrutura mais simples da proposta E mais direta Mostrando todos os elementos pro corretor De uma forma mais nítida Pra você ter os 200 E defender o nome social de pessoas trans Em todos os âmbitos e ambientes Tornando dramas como o vivido por Blanca Cada vez mais raros Aê! Aquele fechamento bem tradicional Retomando aquele repertório lá do início Fechamento circular, né? Que dá pro corretor A noção de planejamento Agora nós vamos pras correções gramaticais do Rafinha E ela será feita como a gente faz na plataforma do Missalva Ali, na linha 4, Rafa Cuidado com as repetições da palavra temática Mesmo que esteja no tema Na linha 7 nós temos um problema de semântica Mas é de ortografia Que é a normalização Mas você tinha o conceito errado Na linha 17 Cuidar com esse paralelo Então se eu coloco um artigo em A existência Eu vou colocar um artigo também em A cidadania Na linha 21 Cuidado com essa vírgula Pra marcar sujeitos diferentes Você vai começar com outro sujeito ali Marca uma vírgula Na linha 28 Isolar esse nexo Por consequência Isola esse nexo em início de período Bora pras notas do Rafinha Competência 1 160 Justificativa Rafinha, a tua gramática está super boa Mas a gente tem mais de dois desvios Que é o nível máximo 200 Então a gente baixa um degrau Fica 160 Competência 2 200 Justificativa Eu já tinha antecipado, né? Você tem um repertório produtivo Lá do Foucault no D1 Então um repertório legitimado, pertinente e produtivo Já garante os 200 pontos Se a gente corresponde ao tema E se a gente tem uma estrutura ok Como é o seu caso Então nota máxima nessa competência Competência 3 Vamos sinceramente 200 Justificativa Ô Rafinha, é o seguinte Você argumenta super bem quando você argumenta Então nós temos desenvolvimento de informação O teu texto está todo planejado Só que cuidado, tá Rafinha O teu D2 tem muito mais repertório do que argumentação Quando deveria ser o contrário A gente tem que priorizar sempre o que vem da nossa cabeça E não o que vem do mundo Competência 4 160 Justificativa Repetições, né? A gente tem muito transfobia, transgênero Nome social, né? Apesar dessa semântica toda ser a semântica do tema Há exageradamente no texto E Rafinha, você pode sim incrementar um pouco os nexos Mas tá boa, coesão 160 Competência 5 160 Justificativa Ah, pois é, né Rafinha? Então é o seguinte Nós temos a ação A gente Modo E uma finalidade Eu não enxergo detalhamento na tua proposta Porque incluindo estudos de gênero na grade curricular E capacitando professores São dois modos, né? E depois você vai já partir pra finalidade Então falta um espaço Dedicado ao detalhamento na tua proposta Por esse motivo 160 Nota final 880 Quase uns 900 aqui Uns 900 mais Tá bem, né? 880 Foi a nota que eu tirei no meu primeiro Enem Então olha só Presta atenção As competências de conteúdo Que são a 2 e a 3 Você garantiu a nota máxima Então é uma questão mais de forma Cuidar esses registros gramaticais Cuidar as repetições E melhorar essa tua proposta de intervenção, hein? Tua proposta de intervenção poderia ser 200 E você teria um 920 Então foca em mostrar pro corretor Bem quais são os 5 elementos da tua proposta de intervenção E você tem uns 900 mais tranquilamente, Rafinha Lembrando, se você, Rafinha Ou qualquer estudante aí que tá nos assistindo For assinante do Me Salva É só enviar a sua redação pra nossa plataforma E ter correções personalizadas Pelo nosso time de corretores Basta acessar MeSalva.com Barra redação Sem cedilha, sem tio E assinar a nossa plataforma, querido E aí, o que vocês acharam desse episódio? Olha, eu gostei da correção Mas não vi o episódio pronto ainda Porque tudo depende da edição do Alex, né? Então, conta aí embaixo pra mim Se ele tá fazendo tudo direitinho Mas vamos lá Porque tem novidade vindo por aí Então não esquece de curtir o vídeo Ativar as notificações E se inscrever no canal Porque semana que vem Você já sabe Tem episódio inédito E lembrando Me segue lá no Instagram Arroba Prof. Henrique Araújo Tem um monte de conteúdo de redação Segue o Arroba Me Salva Oficial E semana que vem a gente se encontra Beijo Fui! Aê! Foi! Mais um Dan! Uhul! Tchau! 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 Tchau!